Mas eu vou esperar o cara passar e me matar demais Preta comigo É pro seco, mano Me matar é lucro 52 nela 80 nela Bota aqui o cara plantado Cara, olha isso aqui, olha isso aqui Olha isso aqui, olha isso aqui Presta bem atenção nessa tela, viado Mano, se ele matar um aqui é milagre, viado Ó, ó Ó Olha isso Olha isso, cara Ai, meu Deus, eu vou ficar maluco, viado Eu vou ficar maluco Calma, calma, tu morotou, tu morotou Calma, boa, nice Ai, meu coração Ai, gente, boa Tem meio Posso Muito meio Passou corda aí do meio Passou dois cordas pro lado Caralho, velho O cara vem bunando tudo, idiota Tem dois aqui no A Tem dois aqui no A Boa, tia Não tem essa B Tá querendo quebrar aqui Quebrou meio, quebrou meio Relaxa que B tá suave Deslocou Mais B Tá nosso, tio Já tem sol já, reino Reino passou rampa Tá aí Com menos dois Só vai, só vai, gente Domino, céu Se quiser e costa Que do céu Tem, tem Você já se divertiram Minha vez Tem céu Olha, formacinho Spike plantada Peguei, bombe Reino já era, reino já era Reino minha Tá dentro do bombe Os dois dentro do bombe Tendo um L Último jogador Ai, C-34 L, L Valeu Valeu, valeu Tá contigo, boy A gente passou Já sim Ai, 52 Não, 82 Isso aí Tá em cima da parede Peguei Spike no chão Tá paredeado, tá paredeado Ô, caralho Ai, não bombe Cesta é um inimigo Nice Pera no fundo Pode vir meia Pode vir meia Meia ou CT Ela já fez lurk uma vez Céu, boa Nice É sempre assim Enquanto tá comendo a gente Vou fazer um mini eco Uau, filho Na hora que ela veio Só missão Não acabou Caralho Céu, 26 Puxou? 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 Não, não, não Não, não Já passou pela Já passou pelos negócios Duto, Duto Subindo delta Tá tendo coordena aí Esperando Duto, Duto Subindo Duto Pincel Tá não é, Léa Não é Cervei Tem mais um 115 Sala, salta, salta, salta Tem a Tem a E meio Boa Bom, 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 bom Tem aqui no meio ainda Tem aqui no meio ainda Tem aqui no meio Tem um aqui no meio Ah, tá reclado Calma, calma, tem smoke ou colove? 10 secs só Passou, passou Tá no céu, tá no céu Tá no céu Tem, base, base Smoke, base, smoke Não sei smoke, calma, 3 segundos Tem um só no bomb, tem um só no bomb O outro tá fora do bomb ainda 70 na fade Ele, 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 ele Último jogador vivo Nice, jet Puxa uma magete pra isso aí Lá, vai fumar 2 perda Céu, 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 lá, passou Cara, eu achei que eu tinha caído Mas eu ia esperar o cara passar Me matar demais Preta comigo Fico seco, mano Me matar é lucro 52 nela 80 nela Tu tá vendo a tela do meu time, mano? Não dá pra mim ficar me suicidando, cara Pera aí Vou ficar com 40 dergap Céu Não cavala Nice Boa Bora, bora Faz lento, gente Calma, calma, calma Céu Céu Só planta Só planta Bota, bota aqui Vou ficar plantado E aí, tá? Cara, olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Valoriza, valoriza Tipo, não dá, cara Deu loucura Que céu? Que loucura Não tem, mira pra mim Dois céus, dois céus Beleza, cara Ainda Boa, boa Esmota a CT Mais um céu Mais um céu Céu Tira a cara, tira a cara Olha essa tela, Kofi Olha essa tela, Kofi Presta bem atenção nessa tela Se ele matar um aqui É milagre Olha, olha Olha isso Olha isso, cara Ai, meu Deus Eu vou ficar maluco Eu vou ficar maluco Calma, calma Pega o bagulho 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 Para, para, para Como é que dá, xa Como é que dá, xa Véi Tem fundo Fundo 40 na reina Tem céu, tem céu Reina, céu também 120 aí, os dois embaixo Boa Já pego o Ingram, já Você vai precisar Cê vai precisar CT Cê vai que é rolando Valeu, vem ali Bem ali Inimigo no B Cuidado aqui Céu ainda Cê tem céu Nice Tá no cantinho Você tá ali no cantinho Desceu, desceu 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 Tá pra entrar aqui Tá indo Ah, céu Tá entendendo o bombe Estendendo o bombe Céu Nice Ct, 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 ct Ct, ct 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 eu apertei para dar a primeira para aquela reina achando que eu tinha teste cara porque eu quero recorrer para ele vale boa boa você já colocou isso aí o clube olha meio sai feio Tô olhando a mão Já passaram Plantando já Tem baixa de bomb também Calma, calma Calma, calma Calma, calma Fica brava Sem carga Boa Os dois não bomb Entrei bomb Gastão Boa Boa Boa, jogando muito Aqui Quarenta, o cara não atira viadas Boa Boa Calma Calma Calma, calma Calma Calma, calma Ai meu coração Eu vou importar Eu vou importar Tipo assim Eu morri na porra do céu E ele tá falando onde, onde, onde Porra Yep.